A mesa de agora à tarde chama Psicodélicos em Estudos Interdisciplinares. Nós vamos começar, então, com a Vânia Dakit. Ela é bióloga, mestre pela Universidade de Noviçad, na Sérvia. Pesquisou ecotologia e endocrinologia reprodutiva. É doutorana no Programa de Prós-Graduação em Ciências Morfológicas da Federal do Rio de Janeiro. É orientada pelo professor PHD, Steven Herr. E ela vai apresentar o trabalho dela sobre estudos com meiodimetriptanina e armina. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite, Toffoli. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa que eu desenvolvi durante o doutorado. O que eu estudei foram efeitos biológicos da ayahuasca, na verdade, das componentes ativas da ayahuasca, nos neurônios humanos. Eu dividi essa minha palestra em três partes. A primeira parte fala só um pouco sobre esses modelos humanos que a gente usa do sistema nervoso, in vitro, porque eles por si só já são um experimento e já é um passo que dificulta um pouco o começo da pesquisa mesmo. A segunda parte é sobre armina e terceira sobre 5-mel-DMT, usando dois modelos diferentes, in vitro, do sistema nervoso humano. Bom, como eu falei, essa parte de ter neurônio humano no laboratório é um desafio por si. Como que a gente faz isso? A gente começa de uma célula-tronco, numa célula pluripotente, que tem o potencial de se diferenciar para os vários tecidos, e que a gente estava interessado e que a gente fez e diferenciou ela para o neurônio. Como que a gente consegue essas células-tronco na cultura? Tem dois jeitos de derivá-la. Uma é do blastocisto, do embrião humano, que não foi utilizado para a fertilização in vitro. Isso foi feito em 1998 e teve muita questão ética sobre o uso dessas células. Levantou muitas questões. E o segundo jeito de derivar as células-tronco foi inventado em 2017. Foi um método incrível, onde um pesquisador japonês, na verdade, pegou uma parte da pele, pegou fibroblasto, super-expressou alguns genes e voltou essa célula no tempo, literalmente. Então, ele fez uma célula-tronco de um fibroblasto. E, hoje em dia, existem vários métodos. A gente até consegue isolar a célula epitelial da urina, por exemplo. Então, a gente faz a célula-tronco da urina. Então, dessas células-tronco, a gente faz neurônio. É incrível para mim. É muito curioso. E, além disso, além de ser incrível, o que ele conseguiu é ter um neurônio humano de uma pessoa que está do seu lado, na sua petriplaca in vitro. E também evitou todas essas questões éticas sobre matar, vamos dizer, um embrião humano. Muito bem. Uma vez tendo, então, essas células-tronco na cultura, a gente usa todo o conhecimento que a gente tem sobre desenvolvimento humano e animal para levar essas células-tronco para um neurônio. Então, existem vários protocolos. E, como eu falei, isso em si já é um experimento. Então, quando a gente chega a fazer esse neurônio, a gente tem que confirmar que aquele neurônio é, de verdade, aquilo que a gente queria ter. E só depois a gente consegue aplicar algumas substâncias em cima. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos modelos que a gente usa no meu laboratório, basicamente. Do lado esquerdo, o que a gente vê é um sistema 2D, essas neural stem cells, que são umas células, uns neurônios bem jovens. A gente cultiva eles num formato 2D. Então, é um modelo bem simplificado. De um jeito, longe de um sistema em vivo, mas é bem homogêneo. Segundo exemplo aqui, é um modelo que a gente chama de neurosfera, que é basicamente feito das mesmas células, só que ele cresce insolubilizado. Então, ele forma essas bolhas, esses grumos de neurônios. E isso é um modelo ótimo para migração, por exemplo, neural. E esse terceiro modelo aqui, por incrível que pareça, mas ele também é feito no laboratório, também em vitro, é o que a gente chama de mini-brain, que é basicamente um cérebro humano embrionário que a gente consegue fazer em vitro, também um aglomerado de células, mas bem mais complexo, com vários tipos de neurônio dentro. Então, indo do lado esquerdo para a direita, o que aumenta é complexidade, mas também diminui homogeneidade. Então, quando você escolhe o modelo que você vai usar para a sua pergunta, você tem que ter em conta tudo isso que a gente falou. Bom, passando agora para quem interessa, a gente estava querendo ver os efeitos celulares e moleculares da ayahuasca, por vários motivos que eu tenho certeza que todo mundo vai falar aqui durante esses dois dias. A gente sabe muito pouco, no nível celular e molecular, sobre a ayahuasca e suas componentes ativas. E o que mais chamou a nossa atenção é esse potencial clínico de ayahuasca, que ela tem potencial de tratar vício e depressão. Aqui a gente estudou bastante um estudo do Draulia, que está presente aqui, onde eles basicamente trataram pacientes com depressão com uma única dose da ayahuasca e viram que a ayahuasca tem um efeito rápido, antidepressivo rápido, e que dura bastante. Isso foi curioso para a gente, a gente queria ver o que dentro da ayahuasca poderia ter esse efeito de verdade, porque, como a gente sabe, na ayahuasca tem várias coisas. Então, a gente foi estudar um pouco as componentes ativas da ayahuasca e onde a pesquisa nos levou mais foi para o lado da armina, da beta-carbolina presente na ayahuasca, porque tem vários estudos em animais, modelos animais de depressão, que mostram que a ayahuasca tem esse efeito antidepressivo, que a armina, perdão, tem esse efeito antidepressivo. Então, a gente decidiu partir dela. Mas, então, como a gente estuda esse efeito possível antidepressivo num modelo que eu mostrei? O que foi visto para os outros antidepressivos clássicos é que eles aumentam a proliferação celular, especialmente desse grupo neuronal de precursores neurais, que a gente normalmente, no cérebro adulto, tem pouco, eles que dividem e dão origem aos neurônios novos. Então, a gente decidiu estudar no nosso modelo 2D esse efeito da armina. Como, então, foi feito esse experimento? A gente primeiro plaqueia esses neurônios numa placa multivel, porque tudo o que a gente faz é o que a gente chama de high content screening, é automatizado. Então, depois de deixar essas células grudarem para a placa, a gente veja se isso que a gente plaqueou, na verdade, é aquilo que a gente queria, se aquele neuroprogenitor tem todas as características do neuroprogenitor mesmo. Então, aqui são listadas várias proteínas que eu não vou falar mais em detalhes, mas elas são características para esse tipo de neuroprogenitor. A gente tratou com a armina e depois de quatro dias do tratamento, a gente olhou se essas células proliferaram, a gente usou vários marcadores que marcam a célula proliferativa, se a armina foi tóxica para eles, a gente olhou para a morte celular e para o dano do DNA, e também a gente olhou para a diferenciação, se esse tratamento da armina levou esses neurônios para um tipo específico. Como eu falei, antes de começar o tratamento, a gente olha se todas as proteínas específicas estavam aqui, no nosso caso, a gente estava tendo uma cultura de 90% dos neuroprogenitores, porque nunca é 100%, na verdade, mas a gente teve 90% dos neuroprogenitores, a célula que a gente queria, e mais um pouco, tipo 5%, de umas células mais diferenciadas, mais maduras. Ok, como eu falei, isso foi feito nesse estágio aqui, tratamos com a armina e olhamos a proliferação. E o que a gente viu é que a armina, de fato, aumenta a proliferação celular por um 70%, em comparação com uma condição onde a gente colocou o veículo que a gente usou para diluir a armina. E também, curiosamente, a armina aumentou um grupo específico desses neuroprogenitores, que marca para essas duas proteínas aqui listadas, que são nestina e GFAP, e na verdade é esse grupo de neuroprogenitores o que dá origem para neurônio em um cérebro adulto. Então, a gente achou isso bem curioso. Como eu falei, a gente olhou para a toxicidade também, se por acaso a armina danificava o DNA dessas células, ou se matava as células, mas não vimos isso. A condição da armina era quase igual com o DMT, e a gente sempre teve um controle positivo. que, com certeza, aumentava a morte celular ou o dano de DNA. Outra coisa que a gente ficou curioso é, então, se a armina aumenta a proliferação celular, qual é o mecanismo atrás disso? Porque a gente sabe que a armina é inibidor da mão, e também ela é inibidor de uma quinase chamada DIRC-1, que é uma quinase também envolvida na proliferação, no desenvolvimento de sistema nervoso também. Então, a gente pegou os inibidores específicos da monoaminoxidase e também da DIRC-1, e a gente fez, repetiu basicamente o mesmo experimento. A gente teve condição de armina, INDI, que é esse inibidor específico para a quinase DIRC-1, um outro inibidor específico que se chama parigilina, que inibe monoaminoxidase, e a gente teve combinação desses dois inibidores. Basicamente, o que a gente viu é que a INDI, inibindo essa quinase DIRC-1, ela tem um efeito bem parecido com a armina, e também a combinação de INDI e parigilina teve um efeito parecido. No outro lado, o inibidor da monoaminoxidase não deu esse efeito. A gente confirmou isso usando mais um marcador de proliferação, esse do lado direito, e o resultado foi bem parecido. Então, a gente concluiu que, na verdade, o mecanismo possível, como a armina aumenta a proliferação, é inibindo essa quinase DIRC-1. Bom, essa primeira parte do estudo, ele foi submetido como preprint na PeerJ, e também foi aceito para publicação na PeerJ também. Deve sair esses dias. Outra parte da minha pesquisa é sobre DMT. E talvez essa parte do estudo foi um pouco mais difícil, porque no nível celular e molecular, a gente sabe muito menos sobre o DMT. Então, a gente decidiu usar um modelo bem, um experimento bem mais abrangente, bem mais high content, que a gente chama. Então, a gente decidiu usar esse modelo de minicérebro, que, como eu falei, isso já é um experimento em si, era... minha colega do laboratório. Então, como a gente faz isso? A gente começa de novo de uma célula-tronco pluripotente, e a gente coloca essas células em um bioreator, com esse pêndulo magnético, que constantemente mexe esse líquido, esse meio que faz neuroindução, e a gente diferencia essas células por 45 dias. Então, elas formam essas bolinhas, que a gente consegue ver aqui, que são tipo 1 milímetro, 4 milímetros de tamanho. Aqui era um vídeo de como isso funciona na cultura, mas não funcionou muito bem. Enfim. Quando a gente olha um pouco mais para esse nosso minicérebro, o que a gente vê nele? O que são características dele? Quando a gente corta o minicérebro, dá para ver que ele tem essas camadas de células auto-organizadas, que a gente chama. Então, dá para reconhecer uma região bem parecida com o ventrículo. E, além de ter essa cavidade, dentro do ventrículo a gente consegue marcar umas células que proliferam, que normalmente no ventrículo proliferam. A gente também, nessa zona subventricular, a gente consegue ver neuroprogenitores, aqui marcadas com Pax6 e TBR2, essa cor amarela. E também a gente consegue ver essa camada que a gente chama de placa cortical, bem simplificada, mas aqui a gente marcou neurônio maduro, com essas duas proteínas, MAP2 e beta-tubulina. Além disso, é importante falar que esses neurônios também formam sinapse, então, esses dois marcadores aqui, PSD95 e sinaptofisina, são marcadores para sinapse. Então, assim, mesmo que seja um modelo que a gente desenvolveu em 45 dias no laboratório, ele até chega a ter uma maturidade legal. Outra coisa que a gente olhou nele antes de começar o estudo é se ele tem as proteínas que são receptores, na verdade, para DMT. Então, a gente marcou aqui o receptor sigma1, que é um dos receptores para DMT, e 5HT2A. Então, eles também são expressos no nosso modelo. Aqui a gente tem um esquema que parece muito complicado de como a gente fez esse experimento. Como eu falei, a gente diferencia esse mini-brain num bioreator. A gente divide isso em três grupos, tendo sempre o grupo com 5-mel DMT, com o veículo dele, e um grupo com meio só. A gente tratou por 24 horas e depois extraiu proteínas dele. A gente fez a proteômica olhando para todas as proteínas, olhando todas elas como são expressas nesses três grupos. É importante falar que a gente usou três diferentes derivações desse mini-cérebro, sempre começando do zero, só para mostrar a reproducibilidade desse método. Bom, uma vez tendo proteínas, a gente fez a digestão, a gente separou elas numa aromatografia 2D, e depois passou para um espectrômetro de massa de alta resolução para identificar todas as proteínas lá. A última parte é a análise, bem complexa, onde a gente tem que comparar nosso controle, controle com veículo, e grupo com 5-mel DMT. A gente compara a expressão de todas as proteínas dentro e a gente também compara isso com bases de dados que a gente já sabe sobre o sistema nervoso e sobre as células-tronco. A gente compara se isso tem sentido, se nosso modelo é o que a gente acha que é. Resumindo muito esses dados, a primeira coisa que a gente viu é que a gente conseguiu identificar quase 7 mil proteínas nesse nosso mini-cérebro, e a variação entre eles foi menos de 1%. Então, o método é bem robusto. Foram pouquíssimas proteínas que a gente viu só em um dos grupos, tipo no controle sim e não no veículo, e assim por diante. Resumindo muito essas diferenças que deram entre o grupo veículo e 5-mel DMT, o que a gente viu está resumido aqui. Os grupos proteicos que foram mais apreguladas, mais aumentadas, a expressão deles, foram proteínas envolvidas na formação de espinha dendrítica, por exemplo, no dinâmico de microtúbulos, na organização de citoesqueleto. E por outro lado, aqui em azul, o que a gente vê são as proteínas que foram inibidas. Então, o que a gente vê é que a lesão celular foi inibida, a morte celular foi inibida, neurodegeneração e assim por diante. Uma coisa que a gente estava querendo ver é se a gente, nesse modelo, consegue confirmar as coisas que a gente já sabe sobre o 5-mel DMT. Então, uma coisa que foi mostrada na célula dendrítica é que o 5-mel DMT tem efeito anti-inflamatório. Então, a gente olhou para essa via e, de fato, a gente viu que os fatores de transcrição que regulam a expressão dessas interleuquinas pró e anti-inflamatórias são inibidas. Então, sim, ele tem efeito anti-inflamatório. A gente provou nesse modelo também. A gente viu muita mudança nas proteínas que regulam plasticidade neural. Então, a gente viu que a LTP estava inibida. E o que eu achei talvez mais curioso dessa foto aqui é que o receptor 5-glute 5, M-glute 5, estava muito downregulado, foi inibido. E a gente sabe que ele tem muito a ver com vício. Por exemplo, o animal que não expressa esse receptor não é suscetível para... Não consegue se viciar. Não sei como falar isso muito bem em português. Mas é basicamente isso. Mais uma coisa que a gente viu é que a formação de espinha dendrítica foi muito aumentada. Proteínas que regulam essa via foram todas apreguladas. que também é importante para a plasticidade. E, resumindo isso tudo, já que o tempo passou, o que a gente conclui disso tudo? A gente viu que os sistemas que a gente usa in vitro, a gente consegue usá-los para esse tipo de estudo também, que raramente é usado. A gente viu que a armina aumenta a proliferação dos neuroprogenitores e que possível efeito atrás disso é a inibição da quinase DRK1. Olhando para a expressão global proteica, depois de tratamento com 5-mel DMT, a gente viu que ele... A gente confirmou que ele tem efeito anti-inflamatório, que ele também muda a neuroplasticidade, que aumenta a formação de espinha dendrítica e a reorganização de citoesqueleto. E a gente conseguiu também aglobar essas duas coisas, do que a gente sabe sobre a armina e DMT e seus efeitos cognitivos e mudanças que ele faz no sistema nervoso humano. Foi isso. Obrigada. Obrigada.